Deu um feedback aí, teve presentinho ou presentão? Será que rolou? É. 7 horas e 18 minutos, hora de mudar de assunto aqui no nosso RIC Notícias Dia, porque um suspeito que importunava mulheres matou a tiros um homem que tentou socorrer uma das vítimas do abuso. Ele acabou sendo preso pela polícia militar logo depois do crime. O argumento que o suspeito usava para se aproximar das mulheres era sempre o mesmo. Eu vi que ele estava vindo, na minha direção, correndo, falando assim, ah, você viu pisca-pisca, pisca-pisca, daí eu já me desesperei, que ele já começou a vir na minha direção. Logo depois de abordar a jovem, o morador de rua teria cometido um crime em plena luz do dia. As imagens registraram o momento em que o flanelinha, que usa um colete e sinalizador, atira em um homem. Foram dois disparos. Um deles acertou em cheio a vítima de 43 anos, que morreu no local. De acordo com a polícia, Marcelo Custódio da Silva perdeu a vida ao tentar defender a jovem que estaria sendo importunada sexualmente na rua pelo suspeito. Depois de atirar, o homem fugiu, mas foi localizado e preso pela PM. A equipe de empatrulhamento conseguiu abordar o mesmo na quadra abaixo, onde foi encontrado próximo do indivíduo um revólver 38. Marlo da Silva, de 44 anos, seria morador de rua e usuário de drogas. Esta seria a arma usada no crime, um revólver calibre 38 com a numeração raspada. Duas munições foram deflagradas e outras quatro estavam intactas. O colete que Marlon usava para trabalhar como flanelinha e uma corrente de pescoço também foram apreendidos. A polícia ainda não conseguiu descobrir a origem da arma que Marlon portava na cintura. Mas de acordo com informações das primeiras investigações, ele teria ido até um posto de saúde do bairro Parque da Fonte e lá teria mostrado a arma funcionária. Disse que ia matar uma pessoa. Na sequência, ele ofereceu a arma para ela para não cometer o crime. Como ela não pôde pegar esse revólver, ele seguiu pelo caminho, ali na região. Escondeu o revólver, passou a mexer com algumas mulheres. Na sequência, uma delas chamou a polícia. Quando os PMs chegaram, revistaram o rapaz. Como não encontraram nada com ele, foi liberado. Foi nessa hora que ele pegou o revólver outra vez e saiu mexendo com as mulheres do bairro. Logo em seguida, ele cometeu o crime. A última pessoa que foi abordada por Marlon aceitou conversar com a nossa equipe sem mostrar o rosto. Ao perceber o perigo, pediu ajuda a dois homens que estavam próximos. Um deles era Marcelo, que foi morto na sequência pelo suspeito. Tinha uns três senhores do outro lado da rua, um saindo do carro e eu perguntei, eu posso ficar aqui? Porque esse homem está me perseguindo, vindo para cima de mim. E nesse momento que o Flanelinha escutou, que eu falei isso para o senhor, ele discutiu comigo e começou a me xingar. A jovem conta ainda que o segundo disparo feito pelo Flanelinha seria para acertar o outro homem que usa um chapéu no momento do crime. O delegado responsável pelo caso confirma que Marlon importunava sexualmente várias mulheres na rua. Inclusive a própria PM que ajudou a prender o suspeito. Chegou a dizer algumas coisas para essa policial que o repreendeu antes de encarcerá-lo. Já teriam sido registrados vários boletins de ocorrência por importunação desse rapaz.